A biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa, Bibi Virte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. O próximo conto a ser narrado é também de Machado de Assis. Chama-se Missa do Galo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos. Contava eu 17 e ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho, irmos à Missa do Galo. Preferei não dormir. Combinei que eu iria acordá-la meia-noite. A casa em que estava hospedado era do Escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta, acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro. Meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O Escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10 e meia, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro. E mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta. E as escravas riam a socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecerá a princípio com a existência da combose. Mas afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a santa, que fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para a malmetana. Aceitaria um harem com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém. Perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, fui escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias. Mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se a hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria o corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o escrivão. Eu levaria a outra. A terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, o que fará você todo esse tempo? Leio, dona Inácio. Tinha comigo um romance. Os três mosqueteiros. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene. Enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de Tartanhã e fui-me às aventuras. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de dumas. Os minutos voavam. Ao contrário do que costumam fazer quando o som desespera. Ouvi bater onze horas. Mas quase sem dar por elas. Um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas a de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não foi. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência! Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas de alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica. Não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de fronte a mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem querer fazendo barulho, respondeu com presteza. Não! Qual? Acordei por acordar. Evitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de uma pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora. Sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa. E mentisse, para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa, mas a hora já há de estar próxima. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho. Não tem medo de almas outro mundo. Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei. Mas a senhora apareceu logo. O que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o romance dos mosqueteiros. Justamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a moreninha? Do doutor Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Ah, eu gosto muito de romances. Mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar. Enfiando os olhos por entre as pálpebras. Meio cerradas. Sem os tirar de mim. E vez em quando passava a língua pelos beijos para me descer. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi endireitar a cabeça. Cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo. Tendo os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu já vou... Não, não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. Você perdendo a noite é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, eu te passar pelo sono. Mas também, estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa afeição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante a mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou-a o espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que sabia, isto é, que nunca ouvir a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito. Mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Conceição conversava com Nogueira. Tentava seduzi-lo a não ir à missa do galo na corte. Pouco a pouco tinha-se reclinado. Fincaram os cotovelos no mármore da mesa e meteram o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente. E eu vi-lhe pela metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim. Posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando-os primeiros. E rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo. Um cantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois. Eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu a volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho. Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repetir-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos três sonos leves. Nogueira estava esperando dar meia-noite para assistir à missa do galo na corte. Mas Conceição emendava uma pergunta na outra, queria conversar. Agora falavam de quadros. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Essas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E, naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que eu não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso em muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede. Nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. Com doçura, com graça. Com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile. Uns casos de passeio. Reminiscências de Paquetá. Tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente. Dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar. Mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que se casar aos 27 anos. Já agora não trocavam de lugar, como a princípio. E quase não saíram da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos. E entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Concordei, para dizer alguma coisa. Para sair da espécie de sono magnético. Ou o que quer que era, que me tolia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela. E arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete. Que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela do lado de fora. E uma voz que bradava. Missa do galo! Missa do galo! Aí está o companheiro! Disse ela, levantando-se. Tem graça. Você que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Naturalmente. Missa do galo! Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem citar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, foi a Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que se casara com o escrevente juramentado do marido. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com ouvi mais tarde que se casara com o escrevente juramento do marido. Ouvi mais tarde que se casara com o escrevente juramento do marido.